Devido ao sucesso de vendas, o feirão imbatível Fiat Domani continua! Aproveite as últimas unidades com preço abaixo da fábrica. Compare e comprove. Novo Uno Vivace, duas portas a partir de R$ 24.690. E até o ano de 2016, você só paga R$ 100,00 de janeiro a março. TNL 1.0 com computador de bordo e excelente porta-malas a partir de R$ 29.990. Feirão imbatível Fiat Domani, aqui você sempre sai ganhando!